Bom dia, lindezas da minha vida. Tudo bom com vocês? E aí? Segundou! Vamos começar uma semana com muita energia positiva, esse ar de Natal, esse espírito natalino e a gente esperando renovações para o ano que vem, coisas novas e muitos presentes. Deixa muito like, muito like, muito like. Se inscreva no canal e fique ligadinho aqui no Coisas de Filó. Mas e aí, Filó? Nessa segunda-feira que a gente está querendo queimar? Gente, eu estou vindo com muitas receitinhas bacanas, muitas receitas fáceis e baratas para vocês incluírem no cardápio de vocês, no dia a dia de vocês, para perder peso rápido para o Natal e para o Réveillon. Vamos mandar embora aquela gordura, vamos mandar embora a celulite para a gente poder pôr aquela roupinha linda no Réveillon. Não é verdade? No Natal também. Olha só que bacana. Mas e aí, Filó? Como que é essa receitinha? Com apenas dois ingredientes. É, Filó? Só dois ingredientes? É só, gente. E super barato. É diurético, vai te desinchar, vai te emagrecer muito. E, ó, em apenas cinco dias que você tomar, você já vai sentir uma diferença tremenda e vai emagrecer muito, tá? Corte um pouquinho o arroz, corte o pão, dê uma ajudazinha. Procura na hora que você está comendo, não misturar o líquido com a comida, que isso deixa o nosso estômago muito alto, eleva muito a nossa barriguinha, tá bom? E aí vocês se esforçam e a gente vai se ajudando. Mas como é isso, Filó? Fala para a gente bem direitinho. Olha só. O que a gente vai usar? A salsa, certo? E o limão. Filó, mas na minha cidade, aqui no meu estado, não existe salsa. Pode pôr o quenton, tá bom? Uma folha também verde, escura, vai ter o mesmo efeito, tá bom? Combinado? Mas e aí? Fala sobre os seus princípios ativos, os seus efeitos, como que funciona isso? Olha só que bacana. Seus principais efeitos são emagrecimento e a eliminação do inchaço em poucos dias. Com apenas dois ingredientes, limão e salsa. O limão é poderoso. Apesar de ter um sabor ácido, quando entra em contato com o organismo, ele alcaliniza o sangue, melhorando a qualidade do fluido que percorre nas nossas veias artérias e os vasos capilares. Além de combater e prevenir doenças, o limão, gente, ele desintoxica o fígado e elimina as toxinas e as gorduras das células. Nossa, Filó, que bacana. E a salsa? Qual que é a função dela? É rica em nutrientes, como vitaminas A e C, ótimas para a pele e também tem minerais. O que faz com que ela seja excelente para a limpeza dos rins e de todo o aparelho urinário. Tem forte ação diurética. Olha só que bacana. Por que que ela emagrece tão rápido, Filó? Ela tem forte ação diurética, por isso é uma ótima mistura para reduzir o nosso peso. Caramba, Filó, o que que você vai usar? Olha só, um limão, apenas um limão. O meu já está cortado, certo? Um punhadinho de salsa. Quanto, Filó? Um punhadinho assim, ó. Eu vou pegar para vocês verem. Deve dar mais ou menos umas 60 gramas, tá bom? Que mais, Filó? E 300 ml de água, tá? Combinado? 300 ml de água. Vamos à nossa mistura? Vamos à receita, então? Bora lá. Então, 300 ml de água, tá? Eu vou pôr aqui no meu liquidificador, certo? Aí, olha o tanto da salsinha. Peraí, deixa eu dar uma comidinha aqui para ela, para ela ficar feliz também com a gente. Aí, gente, olha, essa época do ano a gente quer perder peso mesmo, né? Não tem jeito. E não é fácil, né, gente? Auxilia aí uma caminhadinha também. Olha aqui, ó, o punhadinho. Eu estou pegando para vocês verem assim, ó. Um punhadinho na mão, tá? Assim, ó. Tá? Deixa eu pegar alguns que caiu aqui. A gente põe mais um pouquinho. Quanto mais pôr, mais vai ter um efeito diurético. Tá? Um punhadinho. E aí, Filó? Espreme o limão, certo? Aê, metade já foi. Ha, ha, menina! Tchau, obrigada! Nós vamos falar para aquela gordurinha chata, aquela celulite, aquela barriga estufada. Ha, ha, piloto é porreta mesmo. Eu sou, gente. Sabe por quê? Eu estudo muito sobre isso. Antes de ter o meu canal, as pessoas falavam assim para mim, por que você não expõe tudo isso que você bebe? Eu não bem pensava nisso, mas eu estou fazendo com tanto prazer, tanto amor para vocês. E vamos... Bater, meus amores! Olha só. E aí, quem querer pôr gelo, pode pôr gelo. Lembrando, não pode adoçar, tá bom? Olha só que bacana. Vamos lá com a Filózinha? Fazer um barulhinho? Ah, comete! Olha só. Ah, que delícia, né? Que delícia! Olha, a aceleradinha. Ah! Brinca do mal, que aí a gente explode por tudo a vez. Olha. Vai, meu amor! Vai, meu amor! E parou! Ha, ha! Ai, Filó! Eu amo vocês, gente. Tudo que eu faço é com muito carinho pra vocês. Sabia? Sabia que é um momento mágico pra mim quando eu estou gravando com vocês? Olha que bonito. Gente, tudo natural. Isso é saúde. Ai, Filó! Cansei de ir no médico mandar manipular aquele tanto de remédio pra mim beber e não virar nada. Ha, ha! Vem aqui, minha filha. Olha só. É importante você... Deixa eu tirar essa salsinha daqui. É importante você dar continuidade, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai tomar essa misturinha por cinco dias, certo? E aí você vai dar uma pausa de dez dias. É, Filó? É, pro seu organismo dar uma descansada. Se você querer depois, repita mais cinco dias, tá? Olha só como fala. Bata tudo no liquidificador. Tome essa bebida por cinco dias em jejum, tá, gente? Acorda de manhã, já faz a bichinha pra estrangular essa gordura e bebe. E aí, gente, você pode beber... Você pode tomar em jejum, depois você pode tomar uma hora antes do almoço ou à noite, uma hora antes do jantar. O importante é você tomar, tá bom? Toma cinco dias, dá uma pausa de dez dias. Outra coisa também que é muito importante, não tem contraindicações, tá, gente? Todo mundo pode tomar. Então, não tem contraindicação. Nossa, Filó, aí sim, hein? Aí sim, hein, menina? Todo mundo pode tomar? Pode, meus amores. Todo mundo pode tomar. Olha só que bacana. Vamos pôr a comidinha aqui pra alícia e agora eu vou experimentar com vocês, certo? Combinado? Combinado? Ó. Filó? É azedo? É. Ah, eu posso pôr um adoçante? Põe aquele espévia, que é mais natural se você querer pôr ou joga um pouquinho de mel. Lembra que tudo que é amargo emagrece. A gente tem que sofrer pra depois ver os benefícios, ok? Combinado? É uma receita maravilhosa pra vocês. Mas e aí, minha fofura? Por que desistir, Filó? Aprenda a começar, mas aprenda também a recomeçar. Não deixe que as coisas se arrastam pela indiferença. Recomece. Não tenha medo de pedir desculpa. Não tenha medo de pedir perdão. E acredite, você pode. Filó, eu posso. Você é capaz. Não deixe que as pessoas te diminuam e faça você acreditar que você não é capaz. Eu estou aqui pra fazer você acreditar que você é capaz. Uma ótima semana. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um cheiro gostoso dessa mamãe noel aqui, gente. Fica com Deus, tá? Tchau.